O homem que estava de bicicleta e aí chegava próximo das meninas e abusava delas, Juliana Sene, como está o andamento desse caso? Boa tarde. Oi, Caleb, boa tarde pra você e pra todos. Tem novidades porque hoje pela manhã foi preso pela polícia militar um homem de 24 anos que seria esse suposto aí molestador de adolescentes, né, que estaria agindo na saída, entrada de escolas, principalmente na região central aqui de Itajaí. Mas esse homem que foi preso ainda não dá pra dar uma confirmação que era realmente esse suspeito, exatamente porque vai depender agora de uma avaliação que está sendo feita neste momento na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente. A mulher é o idoso aqui de Itajaí que está com o caso. Então tem aí as características desse homem que estava com essa bicicleta fazendo isso e foi preso um homem agora com essas mesmas características e agora a gente vai aguardar essa confirmação. A gente lembra que a prisão preventiva desse suspeito foi decretada ontem, né, já tinha sido feita um pedido da delegada anteriormente, mas esse pedido tinha sido negado porque ali no relatório policial não estava bem claro a necessidade da prisão e a confirmação do autor, mas depois a delegada conseguiu outros indícios, né, como imagens de câmeras de monitoramento, também relato de testemunhas e daí foi possível então fazer o pedido e a justiça decretar então a prisão preventiva desse suspeito. A gente vai aguardar como fica a situação nas próximas horas. A gente lembra que em setembro, né, principalmente esse homem agiu próximo das escolas, fez diversas vítimas, ele chegava com a bicicleta, parava, deixava as vítimas ali acuadas, passava a mão nessas jovens e ia embora, fugia com a bicicleta e isso aconteceu diversas vezes. Quando se trata de uma situação dessa, né, de assediar, né, de molestar uma adolescente, uma menor de idade, daí entra como estupro de vulnerável. Esse crime aí, ele pode ser somado, porque foram várias vítimas, então pode ser mais de quatro anos de prisão como condenação aí para esse homem se for comprovado realmente que é ele. Então a gente aguarda nas próximas horas para ver como fica essa situação que está sendo acompanhada pela polícia militar e também pela polícia civil. Caleb, volto com você. Obrigado, Juliana Senna. Informação precisa para o seu entendimento. A comunidade vinha nos pedindo uma resposta, mas a resposta depende efetivamente do trabalho da polícia. da investigação que aconteceu. E aí a gente fica pensando agora, dependendo qual for o relato, ele vai ter direito a um advogado, pago pelo nosso dinheiro, essa é a verdade, ele vai ter direito a um advogado, a Defensoria Pública vai estar à sua disposição e ele pode até alegar insanidades, né, psicológicas. Tudo vai depender agora, aí a gente vê tanta impunidade, um abusador, não dá para levar na maciota, essa é a grande verdade e eu olho uma cadeira daquela e me lembro do Datena. E encontrar um sujeito desse abusando de uma menina na rua, saindo da escola, indefesa, ô gente, é revoltante. Ah, não! Se fosse sua filha. Agora há pouco a Juliana Senna entrou ao vivo falando da prisão de um homem suspeito de molestar meninas nas saídas de escolas em Itajaí. A polícia acaba de informar que as vítimas reconheceram ele como o autor dos atos. Ele já está encaminhado ao presídio da Cayanduba.